Queridos amigos, eu, Rodrigo Fosso, estou aqui mais uma vez com vocês. Hoje, num programa especial sobre o centenário da querida Dona Ivone Lara, essa mulher pioneira, né, compositora do samba, né, e da ala das escolas de samba daqui das escolas do Rio. Então, e para comemorar esse centenário, inclusive, é o Warner Music que vai colocar na praça uma coletânea. Dona Ivone Lara de 100 anos, Sucessos e Raridades, que foi compilada pelo meu colega, querido Renato Vieira, que tem grandes clássicos dela, como Nasci para Sonhar e Cantar, Cinco Bares da História do Rio, Alguém Me Avisou, Sorriso Negro, né, A Seria Guilmar, e também algumas raridades, como uma faixa que ela fez com Antônio Carlos e Jocaf, Gandaya, uma música que ela gravou com o Paulinho da Viola, Não É Assim. Enfim, é uma música de um festa especial infantil, festa animada. Então, não deixem de conferir, vou botar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês conhecerem essa compilação, e também para vocês darem uma visitada, né, nas plataformas de streaming para conhecer melhor o repertório dessa grande diva Dona Ivone Lara. Então, vamos começar falando um pouco da história dela. Dona Ivone Lara era uma figura... Eu acho a história dela um negócio impressionante, porque ela teve, assim, uma resiliência, uma resignação para deixar que essa artista fosse aparecendo aos poucos até que ela estourasse, né? É muito difícil uma história como essa na nossa música, assim, é uma coisa bem diferente. A história é a seguinte, a Ivone, ela, desde pequena, ela já vinha de uma família de músicos, assim, a mãe tinha sido cantora de rancho, no Rancho Flor do Abacate, né? Ela tinha, enfim, muitas pessoas ligadas às primeiras escolas de samba, assim, ela tinha, por exemplo, ela... E mesmo antes disso, ela, por exemplo, bem pequenininha, ela já, quando saía à rua, ela morava perto do Morro do Salgueiro, já tinha a escola de samba, ela já ficava fascinada com aqueles sambas. Só que não era uma coisa, assim, que uma mocinha deveria frequentar, num tipo de ambiente assim, entende? Então, a mãe dela não gostava que ela frequentasse tudo. Ela ficou órfã muito cedo, de pai, e quando ficou adolescente, ficou órfã de mãe. Aí, ela ficou no internato, e depois desse internato, ela, enfim, ela quis fazer, ela resolveu fazer uns estudos para se tornar enfermeira e, mais tarde, assistente social. E foi o que ela fez. Mas, em paralelo, ela já tinha algumas pessoas da família ligadas ao samba, inclusive, a pioneira da escola de samba, uma das pioneiras, assim, que foi a pré-Império Serrano, que foi o Prazer da Serrinha, né? Então, ela tinha o tio Hélio, ela tinha o mestre fuleiro, que eram, enfim, que eram primos dela, e depois ela conheceu um cara chamado Oscar, que o pai dele era justamente o presidente do Prazer da Serrinha. Então, e ela, como já gostava de música, ela aprendeu autodidata, observando as pessoas tocando, cavaquinho, né? Então, nas reuniões, assim, que havia, ela já tocava cavaquinho, né? Só que, primeiro, ela tinha um tio chorão, que era o tio Dionísio, que achava que ela devia tocar só essas coisas mais sérias, choro, que ela não devia tocar samba, que samba não era uma coisa, enfim, pra uma moça tocar, entende? Só que ela já gostava, e junto com a acobertada pelos primos, ela já também começou não só a compor os próprios sambas, como também a tocar. E aí, tinha essas festas nas quadras da escola, e ela, enquanto todas as outras mulheres só ficavam fritando pastéis, e organizando os petiscos e as coisas todas, né? No máximo, fazendo coro, ela ficava junto com os homens, né? Fazendo um cavaquinho de centro pras músicas, né? Então, isso já era uma novidade muito grande pra época, né? Então, assim, isso na frente desse tio, que era mais rigoroso, ela tocava só choro, e depois passou a tocar também os sambas, né? Só que, na quadra da escola, não podiam saber que os sambas tinham sido feitos por ela, por causa do machismo da época. Então, ela chegava, às vezes o mestre fulheiro chegava, e aí, Ivone, você tem alguma coisa aí pra gente, pra gente poder mostrar lá na quadra? Aí, ela mostrava os sambas, e eles mostraram como se fossem deles. Naquela época, não tinha outro jeito. Com o tempo, ela foi se tornando passista, depois foi pra aula das baianas e tudo, foi se embrenhando mais na escola. As pessoas foram vendo que ela era uma figura de vulto. Até que, a partir de 63, ela foi começando, assim, a querer entrar na ala de compositores da escola. Até que, em 65, tem um grande marco, que ela assina os cinco bailes da História do Rio, junto com o Silas de Oliveira e o Antônio Bacalhau, que é considerado um dos maiores sambas em rezo, mais bonitos de todas as épocas. E a parte do lá, 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 foi justamente dela. Eles tinham feito o samba e ela deu uma arrematada na melodia e tudo, assim, né? Carnaval, doce ilusão Dá-me um pouco de magia, de perfume, fantasia e também de sedução Quero sentir, nas asas do infinito Minha imaginação E eu, e meu amigo Orfeu Sedentos, que hoje em desvario Contaremos em sonho Os cinco bailes Na História do Rio E foi, deu o maior pé, esse samba, né? Foi um sucesso no desfile, inclusive. E aí, mas aí já no Império Serrano, porque houve uma, em 47, houve uma dissidência, porque o sogro dela era muito autoritário, e aí teve uma dissidência do prazer da Serrinha e foi criada a Império Serrano, né? E ela acabou se embrenhando no Império Serrano e se tornou essa grande estrela de lá. E, bom, aí ela começa também a ser gravada, né? Nessa época ainda não existiam os discos das Escolas de Samba, então esse samba na época não foi gravado, só anos depois. Aí a primeira vez que ela foi gravada foi nesse disco aqui, Viva Meu Samba, que tinham várias pessoas cantando, né? E, inclusive, a Francinética, que viria a ser uma das gatas depois, que foi um grupo que gravou com todo mundo, fazendo coro, e gravou os próprios discos também. Ela gravou um chamado Amor Inesquecível, da Donny Von Lara, foi a primeira música gravada. Aí passou um tempo e, quando foi em 1970, o Sargentelli, que já tinha casas de samba, que era um locutor, que tinha programa de samba na rádio, depois passou a ter várias casas de samba, na época tinha aqueles shows de mulatas, aquelas coisas. E ela... Mas ele era um grande agitador cultural do meio do samba, né? Isso a gente tem que dar o crédito a ele. E ele fez, assim, o lugar, né? O sambão era uma casa que ele teve na Zona Sul e que começou a ser muito bem frequentada por todos os músicos sambistas. E ele fez esse disco. Tem até a nossa querida Clementina na capa, embora ela não cante nesse disco. E uma contracapa estelar, com todo mundo da época reverenciando esse espaço, que era o espaço de resistência, né? Pro samba. Muita gente importante aqui escrevendo, enfim, o Nelson Motto, o Chacrinha, o Sérgio Pittencourt, um monte de gente falando bem dessa casa. E ele lança a Ivone Lara como cantora aqui, cantando e samba sem cavaquinho, não é samba, sem cavaco não. E agradeço a Deus, que em duas faixas ainda era. E ele chama ela nesse disco, ele tem umas falas, né? Como dona Ivone Lara. Então ele que batiza a Ivone, como dona Ivone Lara, e ela não gostou muito disso na época, porque ela nem 50 anos tinha ainda. Então, ela estava, ela se achava muito nova pra ser chamada de dona, né? Então, você vê, ela é de 22, 1970, né? Ela tinha 40 e poucos anos. Então ainda ela achava muito nova, mas enfim, esse negócio do dona acabou pegando. Tem uma curiosidade ótima nesse disco também, que eu tive com o Sargentelli assim, dias antes dele falecer. E ele autografou pra mim esse disco. Eu adoro isso, eu aguardo com o maior carinho. Quando eu estava fazendo o livro da revista do rádio, eu entrevistei. O Adeusão Alves, um radialista também maravilhoso, que, né, catapultou a carreira da Clara Nunes, lançou também Roberto Ribeiro, tudo. Ele fez, aí o Roberto Ribeiro também lançado aqui nesse disco, Zambão, também. também está aqui. E... Então, assim, aí depois o Adeusão Alves, ele fez esse Quem Samba Fica? Fica. Nesse disco também, chama a Ivone Lara pra gravar uma música e... já começa, assim, aí ela começa a ficar cada vez mais notada. Então aqui, por exemplo, ela já canta O Thier, que foi a primeira música que ela fez quando tinha 12 anos, em parceria com os primos. Recordar é viver, né? Eu vou falar do Thier, que pra mim era um pássaro, viu? E esse pássaro pra mim era uma boneca, representava uma boneca, porque naquela época eu não tinha boneca, então esse pássaro era tudo pra mim. Agora, o pessoal lá em casa usava de chantagem comigo, porque eu era muito levada, então qualquer coisinha eles prometiam soltar o meu Thier. Até que um dia soltaram mesmo, viu? Então eu fiz uma música pro Thier. Mas representava pra mim carinho, amor e paixão Mas entrado do Thier expressou meu coração Thier, Thier 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 A estrela no seu cuan E eu também quero te ouvir A estrela atrás da rua E eu atrás do meu Thier 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 E aí ela começa a ser cada vez mais notada, porque em paralelo ela já começava a tomar parte, mesmo a contragosto do marido, que era muito ciumento, ela já começava a tomar parte em alguns shows coletivos de samba, nas noitadas do Opinião, do Teatro Opinião em Copacabana, junto com Nelson Cavaquinho, Cartola, aquela turma toda. E cada vez mais ela vinha sendo notada, porque além de tudo a Ivana Arara tinha um carisma incrível, uma voz meiga e muito bonita e muito grande, muito forte. Ao mesmo tempo ela tinha uma coisa meio romântica e sofrida na voz. E ao mesmo tempo a Ivana Arara, ela sambava divinamente bem, ela o miudinho dela era a coisa mais linda. Então assim, ela era um show à parte dançando. E aí 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 Ela começou até a ser chamada de Nova Clementina de Jesus, porque a Clementina, assim como ela também, foi lançada muito tarde, né? Já mais idosa. Mas não tinha nada a ver uma com a outra. Cada uma tinha um estilo bem distinto, né? E aí E aí Aí a Marcos Pereira chamou ela para participar também dessa série sobre o Império Serrano, cantando três sambas, depois um outro disco também. Aí A Cristina Buarque sempre foi uma grande pesquisadora de sambas, né? Da antiga e tudo. Também ficou encantada quando ouviu um programa dela Ela fazendo uma coisa ao vivo na Rádio Gazeta e foi atrás dela, mas ela não estava mais lá e depois conseguiu descobrir e gravou a música dela aqui no primeiro disco dela e depois gravou no Prato e Faca gravou mais uma música e ela gravou Outra Você Não Me Faz e depois gravou Eu Confesso Até que em 74 mesmo ano desse primeiro disco aqui que eu falei ela grava, a Clara Nunes grava a música Alvorecer que é uma parceria dela com o Delcio Carvalho Olha como a flor se acende como o dia amanhece e esse disco aqui rompeu um tabu que desde a época da Ângela Maria que há 10 anos cantora não vendia disco no Brasil não vendia muito disco e a Clara quebrou esse tabu esse disco chegou a 350 mil cópias que era um grande boom na época era uma época que nem Roberto Carlos vendia um milhão ainda então foi um boom e justamente a música né, tema do disco foi a música enfim, uma das que estourou aqui também tinha outras importantes meu Deus e tal mas o Conto de Areia mas o Alvorecer foi uma música muito falada então a Ivone começou a ficar cada vez mais em voga aqui também a Bete Carvalho também já gravava aí tem a mãe música dela em um dos discos da Teipk em 75 ela gravou Amor Sem Esperança que é uma música dela com o Décio Carvalho em 75 a Dona Ivone Lara em 76 ah, perdão a Alcione em 76 gravou Thier no segundo LP dela Alcione Alcione que já tinha feito um show assim coletivo ela e Leice Brandão antes da fama também junto com a Ivone Lara lá atrás numa boate da Zona Sul no Pujol Roberto Ribeiro também começa a emplacar várias músicas da Ivone ele grava primeiro ele regravou Cinco Bailes da História do Rio depois ele gravou Acreditar Eu Não e Liberdade músicas dela com o Décio Carvalho nos discos dele e fez um grande sucesso eu agora moro nos braços da paz ignoro o passado e hoje você me traz acreditar e acreditar eu não recomeçar jamais e a vida foi é eu de você sempre vim de novo e o que ficou então a Ivone ela foi crescendo e aí mais ou menos por essa época que o Roberto Ribeiro gravou essas músicas em 77 ela finalmente acha que a a parte dela como como assistente social enfermeira já tinha dado chega tá bom tá bom e não quero mais e vou me aposentar aí o pessoal protestou um pouco e ela resolveu se aposentar e e aí sim ela ficou pronta para ter uma carreira e aí nem mesmo a coisa do marido tinha mais porque o marido faleceu infelizmente né assim acho que foi 76 por aí o marido dela faleceu então ela ficou livre e desimpedida para seguir a carreira artística aí finalmente veio o convite para ela gravar o primeiro LP que foi esse Samba Minha Verdade Minha Raiz na EMAI Odeon que é um disco belíssimo produzido pelo Adeuson Alves que foi também um cara que achava que ela tinha que ter esse nome Dona Ivone Lara também ele forçou a barra e aqui também você veja nessa foto aqui compositores do Império da Portela onze homens no meio dela aqui né você vê como era um ambiente do samba bem masculino né e ela já uma mulher musicista e compositora rompendo esse tabu né aqui já tinha o Minha Verdade que a Elisete Cardoso também já tinha gravado e músicas maravilhosas da época umas da época do Prazer da Serrinha e enfim outras mais novas e aqui tem o Andei para Curimar que é uma música sensacional que uma vez eu perguntei para ela numa matéria que eu fiz com ela na minha época de tribuna na minha experiência eu fiz uma matéria bem bonita com o Dona Ivone depois fiz outras e ela me disse o seguinte que ela na mesma época que o marido dela morreu justamente achando que o filho tinha morrido tinha porque o filho tinha dia de um desastre ali na Praça 15 na Perimetral e e ele tava desenganado em coma aí ela foi ela disse que foi num monte de curinha mas a rezar pelo filho dela até que o filho voltou a si ele falou na época ela tava aí agora ele tá com 48 49 tá forte ela brincou assim e aí por isso que ela fala né é é que nessa letra do Andei para Curimar que ela né que ela buscou né fazer as orações pra reforçar isso então é muito bonita essa história e bom passou isso aí depois ela fez o segundo disco que é o sorriso de criança eu embalei eu embalei e mas é aquele lance os discos da Ivone nunca foram nunca foram sucesso comercial eram discos que já nasciam clássicos músicas lindas mas o mercado né é é buscava sambas talvez mais mais assim ou outro tipo de artista ou um samba uma coisa que tivesse um apelo comercial diferente e a Ivone fazia o que ela sabia fazer só que assim tudo bem é os discos dela como cantora podiam não dar certo mas todas as músicas que ela dava para os outros artistas estouravam foi exatamente em 78 que a Betânia tava buscando músicas pro seu álbum álibi e aí tava já terminando ela achava que precisava de uma música mais animada a Rosinha de Valença falou olha tem uma música tem um você precisa conhecer a Ivone Lara aí quando aí levou ela já tava meio que convencida a regravar o Minha Verdade até que ela disse tem uma música que eu tô começando a fazer agora aí falou sonho meu sonho meu aí a Betânia ficou doida ela acabou finalizando a música e ela regravou no ar e vendeu um milhão de discos né com a Gal Costa né ainda chamou a Gal pra cantar essa música com ela então foi um marco né até hoje a música mais conhecida da Ivone e a música estourou e virou um emblema né da carreira dela sim do canto da noite na boca do vento fazer a dança das flores no meu pensamento traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de alto um samba que mexe o corpo da gente e o vento vai de balanda por sonho meu sonho meu sonho meu vai buscar quem mora longe sonho meu e passou mais um tempo ela teve uma outra ideia porque ela tinha uma avó que era baiana e que cantava cantava dançava muito bem ou partilhava não sei se foi por isso por alguma razão ela resolveu fazer um samba de roda e aí eu fiz eu vim de lá eu vim de lá pequenininho né mas eu vim de lá e aí foi outro estouro e a Betânia gravou mais oitocentos mil discos com o talismã também puxada por esse por alguém me avisou ano ano antes a Bet Carvalho gravou Não Chora Neném que é um delicioso partidual também no seu disco no pagode e Ivone voltava agora para a Orne Music né na época para fazer o seu terceiro LP e aí ela fez o Sorriso Negro que é um clássico né também da geografia de samba também não foi um disco que a época vendeu muito mas que o tempo tratou de eternizar várias dessas músicas inclusive estão na coletânea do Ivone Lara 100 anos é Sucesso e Realidades que está sendo lançado agora e que como eu falei aqui tem um um link aqui na descrição do vídeo então aqui a própria Betânia participou de A Cessaria Guilmar a música Sorriso Negro que é do Jorge Hortella e Adilson Barbado amigos dela é teve participação do Jorge bem e foi a música que mais tocou desse disco nas rádios na época ela regravava Alguém me avisou que a Betânia já tinha estourado eu vim de lá alguém me avisou Pra pisar nesse chão, meu camarim Alguém me avisou Pra pisar nesse chão, meu camarim Eu sempre fui obediente Mas não pude resistir E uma escola de samba Juntei-me aos pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Oh, padrinho, não se sangue Que eu nasci no samba, não posso parar Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Alguém me avisou Pra pisar nesse chão, meu camarim Alguém me avisou Pra pisar nesse chão, meu camarim Aqui ela iniciava também Parcerias com o Emílio Belo de Carvalho Em Unhas E também com o Jorge Aragão Que gravou Que ela gravou e também a Bete Carvalho Que botou a música pra frente Não, pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Tendência Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Então foi um acerto Acho que é muito bonito E esse aqui Já é uma produção Do Sérgio Cabral Também outro Grande incentivador do samba O grande jornalista Sérgio Cabral Que produziu discos antológicos E foi um grande Estador cultural também Finalmente Ela resolve Com outro produtor Com o Rio do Hora Ela grava em 82 O Serra dos Meus Sonhos Dourados Aí já O Sérgio Cabral Pegou uma turma Também de músicos Muitos Alguns da tradição Ligados Na escola de samba E tal E alguns músicos Também modernos Da época Como Rafael Rabelo Luciana Rabelo E outros Para fazer Esse disco Também é maravilhoso E eu me lembro Na época Que tocou muito Aqui no Rio Pelo menos A chuva está caindo Mas o samba Não pode parar Não, não, não pode parar Que não era a música dela Mas foi uma música Que tocou bastante Na época O samba não pode parar Que era Fabrício do Império E Paulo Jorge A chuva está caindo Mas o samba Não pode parar Não, não Não pode parar Não, não Não pode parar A chuva está caindo Mas o samba Não pode parar Não, não Não pode parar Não, não Não pode parar Essa chuva miúda Para o sambista É uma coisa à toa Chuva miúda No samba malandro É garoa Ih, mas a chuva miúda No samba malandro É garoa Esta chuva é sereno E não molha mais ninguém Cada pingo que cai É mais um sambista Que tem Esta chuva é sereno E não molha mais ninguém Cada pingo que cai É mais um sambista Que tem Ih, mas o samba Não pode parar Não, não Não pode parar Ih, mas o samba Não pode parar Não, não Não pode parar E aqui tem E aqui tem roda de samba Para Salvador Que é linda É, tem um grande Popo Popo Ri Também do Cerrado Mas são jurados Que está nessa coletânea Que vai estar sendo lançada agora E enfim É um disco Muito gostoso Muito raiz E daquelas coisas que não morrem Né, gente Agora é aquilo Ela depois também saiu da ONI Porque também o resultado de vendas Não foi aquilo O esperado Mas é aquilo A obra fica, né, gente Tem muita coisa que é feita Que não é Às vezes no momento O mercado não digere Mas com o tempo A coisa vira clássico Isso acontece também Nas artes plásticas Em outras artes No cinema Em outras coisas Às vezes a pessoa está Meio na frente Nesse tempo também Bete Carvalho Que sempre prestigiou muito Ela teve a ideia De fazer um disco Com artistas, digamos Ligados à tradição Do samba E outros Digamos Se fosse a grosso modo Do Morro e do Ascone Falta, né E aí ela uniu Caetano Veloso Com a Ivana e Lara Para fazerem juntos Força da Imaginação Que é mais ou menos A mesma ideia Na letra do Sonho Meu Quando um boeta Compõe mais o samba Ele funda pra cidade Lamentando a sua dor E que lhe traz felicidade Força da imaginação Da forma da melodia Não excurece a razão Que ilumine no dia a dia Força da imaginação Justamente pra preservar Justamente pra preservar Aqueles sambas De partidola Que só se cantava No meio das escolas Que ninguém conhecia Então ele ficou de olho Na Ivone Já chamou ela pra cantar No disco dele No início dos 80 Não, é assim que se faz Ela só fazia É melhor falar a verdade E depois ele lançava Nesse disco aqui 83 Um clássico da Ivone Com Hermes Carvalho É Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Né? Mas quem disse que eu te esqueço Paulinho da Viola lançava Aqui a Bés Carvalho Cantava também Nos combates dessa vida Uma música belíssima dela também Com o Delcio Carvalho Aprende e lutar na ribeira Vender e sonhar lá na feira Ser fiel e ser companheira Ser sambista Por brincadeira Dançar e cantar Ser faceira Amar e sonhar na ribeira Então, música linda também Que a Bés Carvalho lançou E aqui fazia mais uma homenagem A Ivone Lara Com uma música chamada Canto de Rainha Que era uma música Do Alindo Cruz e Sombrinha Com a participação Da própria Dona Ivone Lara Que eles citavam Tentando esquecer Os amargos da vida Um dia saí E consegui Disfarçar minha solidão Pra descobrir Algo mais que a inspiração Quando ouvi Ivone Cantar E vi toda a minha poesia Pairar no ar Aí eles citam várias Músicas famosas da Ivone É lindíssima essa música 84 isso aqui Ainda em 84 Tem um musical do Dias Gomes Uma música Um especial Um musical chamado Vargas E que ela acabou gravando Um compacto O tema desse musical Do Edu Lobo e Chico Buarque Abram alas que GG Vai passar Olha a evolução da história Abram alas que GG Desfilar na memória Popular Gravação raríssima Lindíssima E aí aconteceu Uma outra coisa Vejam quanta coisa Aconteceu Só de 78 Até meados de 80 Na vida da Ivone Artística Ela É convida A música Ela faz uma música Com o Jorge Aragão E essa música Acaba sendo tema Da novela A partir do alto E era uma música Meio samba Funkeado Porque tinha uns dançarinos De break Na Era a coisa Do break Que tava começando A aparecer Nessa cultura hip hop E aí fizeram um arranjo Meio samba Funkeado E quem cantou Foi a Sandra Sá Na época nem era Sandra de Sá ainda Não entendi o enredo Desse samba Amor Já desfelei Na passarela Do seu coração Então foi um sucessaço Uma música Que na época Teve um pouco de polêmica Porque havia Uma certa rixa Do pessoal Assim Dos bailes Dos bailes black Com o pessoal do samba Uma parte Digamos assim Tinha um pouquinho De rivalidade Então Os mais puristas Do samba Se desagradaram Um pouco disso Os outros também Mas No final A música virou Um grande clássico E nessa novela O José Maia fazia Um Tinha um personagem Que era um Um cara Que não conseguia Nunca vencer Um samba Assim Vencer Na disputa interna Da escola De samba E aí A Ivone e o Jorge Graff fizeram um samba Chamado Carlos do Monte Andrade Pra escola de samba Da novela fictícia Que era Acadêmicos Do Encantado E essa música Depois foi gravada Num disco seguinte Dela Que é Esse de 85 Da Som Livre Que é Um disco maravilhoso Que Foi um disco Que eu ouvi muito Na minha adolescência Inclusive Eu tenho Autografado por ela Com muito orgulho Não sei se dá pra vocês verem E E E aqui tem Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Deixa eu Se o caminho for de pedra Sou eu que vou tropeçar Se o caminho for de espina Eu que vou me amadorar Se o caminho for de espina Sou eu que vou me espetar Se o caminho for de rodas Eu que vou me perfumar Se o caminho é meu Tem uma música em homenagem a Clementina de Jesus, que é muito bonita, Rainha Quelé, Meu Samba é Luz, Céu e Mar, Doces Recordações, música romântica que eu gosto muito. Enfim, para mim, esses cinco discos que eu falei, Samba, Minha Verdade, Minha Raiz, Sorriso de Criança, Sorriso Negro, Serra dos Meus Sonhos Dourados, e esses são o Filé Mignon, assim, da obra da cantora Ivone Lara. Esses cinco discos representam muito do que ela fez de melhor, como cantora e intérprete e compositora. Mas, claro, a obra de compositora, muita coisa dela nem gravou direito, assim, gravou já mais velha e tudo mais. Aí tem que buscar os intérpretes originais para vocês terem uma ideia da dimensão da obra da Ivone, né? Nesse meio tempo, ainda nesse pequeno trecho que eu falei, até o 85, ela participou de alguns especiais infantis, como a turma Pim Pim Pim, cantando na festa do Pica-Pau, não no sítio do Pica-Pau, na festa de Narizinho, que ela fazia a Tia Anastasia, a essa festa animada que também está nessa coletânea que a Orne está lançando agora. Participou também do Tem Criança no Samba, um outro especial infantil super legal, TV Globo, 84. E ainda desse especial musical aqui, musical infantil do Rio do Hora, com Martinho da Vila, cantando uma música com a Alessi Brandão. Esse já é bem raro. Depois disso, ela, bom, entre isso também, ela viajou o mundo inteiro, ela fez viagens fantásticas, inclusive a Angola, que ela se, ela ficou muito identificada com o país, que ela se identificou muito com as raízes dela, parecia que ela já conhecia há muito tempo. E também foi, foi, só a Paris foi mais de 10 vezes, ela foi para os Estados Unidos, foi para, enfim, ela foi, viajou muitos países com shows, alguns com shows coletivos, outros com coisas só dela e sempre muito bem recebida. E depois disso, ela continuou, aí começou nos anos 90, foi uma época de samba, aliás, de pagode romântico, sertanejo e axé, nem o mercado ficou meio difícil, ela só gravou bodas de ouro, em homenagem aos 50 anos de música dela. Depois, ela, um empresário que trabalhava com a Cesária Évora, começou a trabalhar com ela também e conseguiu promover, e fez alguns discos com ela, como esses aqui. Depois disso, saiu também alguns discos como Baú, da Ivone Lara, e saiu também um parceiro dela da banda, Bruno Castro. Ela fez um DVD já bem idosa, que eu fui assistir essa gravação no Canecão, em 2009, se não me engano, e ela é impressionante, porque ela já quase não falava com o público, estava muito quietinha, sentada, mas se você ouvisse, se você fechasse o olho, parecia que estava ouvindo o disco, porque a voz era perfeita, era uma coisa impressionante. Também tem o lindo programa Insight, que eu não falo com ela, que saiu em CD. E, enfim, muitas outras coletâneas, inclusive da Warner, vocês podem achar coisas dela, as gravações clássicas. Enfim, a Ivone Lara é essa figura fantástica, e era uma figura, uma pessoa muito simples, a Ivone Lara, uma pessoa muito direta, até com uma certa ingenuidade. Ela era muito pura, a Ivone. Eu fiz também uma matéria com ela em 2000, quando ela estava para gravar esse disco aqui, e aí essa matéria saiu no site no .com, depois ela foi republicada no Jornal do Brasil, nessa carta aqui. E aqui ela fala uma coisa muito interessante, eu perguntei para ela, por exemplo, o seguinte, se ela, enfim, se o casamento dela tinha sido legal, ela falou assim, olha, meu casamento não foi perfeito. Esses sambas vêm de uma insatisfação sentimental muito grande de quem sempre estava buscando um grande amor. Então, assim, é muito difícil você ver uma pessoa falar na lata essas coisas, com tanta simplicidade, com tanta autenticidade. E também, quando eu perguntava para ela sobre a história da família dela, era tudo muito interessante. Então, assim, ela contou para mim, por exemplo, tem uma história que ela tinha uma tia, por exemplo, a Shedianga, o pai maior, era uma entidade do pai Francisco, que incorporava em algumas pessoas da família dela. Uma vez, uma tia dela estava indo ali perto do Mercadão de Madureira, foi assaltada e incorporou essa entidade, que era um capoeira, e ela acabou com os bandidos. Então, isso ficou icônico na família dela. E essa entidade chegou uma vez, ela me contou isso nessa matéria aqui que eu fiz, que ela chegou e falou da mãe dela, enfim, de toda a família dela, quem é que ia primeiro e quem é que ia no final. E a mãe dela, que era caçula, essa entidade disse, ó, ela vai ser a primeira a ir embora, e a outra tia, Jongueira, essa que incorporou a entidade, vai ser a última, e ela morreu com 115 anos, essa tia dela. Então, assim, a história da Ivone é muito interessante também, porque evoca todas essas nossas raízes afro-brasileiras, africanas e tal. Então, é muito bonito. Então, assim, conheçam melhor a Ivone Lara. Eu acho que é uma figura que a gente tem que reverenciar sempre. Também já saiu um livrinho sobre ela, que é esse aqui, do Lucas Nobile, que na época foi feito um samba book com vários também cantores cantando música dela. Eu acho importante cada vez mais que se conheça, porque é realmente uma das nossas originais. É uma voz que não tem outra igual, e um estilo de samba que também é único, é só dela, que está entre os maiores baluartes do gênero, como Cartola, como Neto Cavaquinho, como Ataúfo, Wilson Batista, Noel e tantos outros. Então, vamos reverenciar Dona Ivone Lara no seu centenário. E não deixem de ouvir essa coletânea nova aí pela Warner Music com a descrição aqui no livro. E não deixem de ouvir essa coletânea nova. Sem compreensão, a desunião tem de aparecer e aí está o que aconteceu. Você destruiu o que era ser você. Você entrou na minha vida, usou e abusou, fez o que quis. E agora se desespera dizendo que é infeliz. Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim. Não incomoda o quanto de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mágoa passando você, venha a se redimir. Os erros que tanto insistiu por fazer, pra vingar-se de mim. E diz que é carente de amor. Então você tem que mudar. Se precisar pode me procurar. Eu falei pra você. Se precisar pode me procurar. Eu falei pra você. Se precisar pode me procurar. Se precisar pode me procurar. Se precisar pode me procurar. Obrigado.